O Sonho a Seresta Diga-me o que fazer A timidez me domina Preciso, gente, ouvir Sua palavra, amiga Me dê coragem pra dizer Olha, eu te amo Como eu te amo Olha, eu te amo Como eu te amo Olha, eu te amo Quero com ela dançar A música já me envolveu Segui os teus passos no ar Senti o teu corpo no meu Preciso, gente, ouvir Sua palavra, amiga Me dê coragem pra dizer Olha, eu te amo Como eu te amo Olha, eu te amo Como eu te amo Olha, eu te amo Como eu te amo Oh, 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 oh Obrigado.